Você já parou para pensar como a qualidade do seu código pode afetar o resultado do seu projeto? Se você está interessado em melhorar a qualidade do seu trabalho, aprender como escrever código limpo é vital. Então, nesse vídeo você vai descobrir como. Eu sou o Roger Santos e bora para o vídeo. Bom, primeiramente eu acho importante explicar o que é o Clean Code. Clean Code é um conceito que visa garantir que o código escrito seja de qualidade, legível e de fácil manter. O Clean Code se baseia na ideia de que código deve ser escrito de uma forma clara, bem estruturada e com boas práticas de programação. O objetivo é garantir que o código seja simples de entender, de modo que qualquer programador possa compreender e alterar rapidamente o código em caso de necessidade. Como diz o Martin Foller, qualquer idiota pode escrever um código que um computador possa entender. Bons programadores escrevem códigos que humanos possam entender. Bom, alguns dos princípios básicos do Clean Code incluem usar nomes significativos para variáveis, funções e classes. Separar o seu código em funções pequenas, coesas e bem definidas. Não usar código redundante ou duplicado. Organizar o seu código de forma lógica, utilizar padrões de projeto, evitar comentários desnecessários e testar adequadamente o seu código. Agora, o porquê que é tão importante você seguir essas práticas do Clean Code? Manter o seu código limpo tem muitos benefícios, tá? Primeiramente a qualidade do código é melhorada, pois o código fica mais legível e é muito mais fácil de entender. Isso permite que outros programadores encontrem, não só os programadores, você também, mas encontrem e corrigem erros com mais rapidez. Além disso, é mais fácil de você adicionar novas funcionalidades a um código limpo, pois o programador não precisa se preocupar com o entendimento dos códigos antigos. Por fim, o código limpo ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento. Ao escrever código limpo, o programador terá menos tempo gasto na depuração e na manutenção desse código. Isso resulta em menos tempo gasto no desenvolvimento e mais tempo focado na tecnologia que está sendo desenvolvida. Agora, imagine duas gavetas cheias de coisa, você precisa encontrar uma caneta que está dentro delas, porém uma delas está bem organizada e a outra está toda bagunçada. Em qual delas você vai encontrar a caneta mais fácil? Bom, e existem várias convenções que podem ser seguidas para escrever código limpo. Algumas das principais convenções incluem utilizar nomes significativos para variáveis, funções e classes. Isso permite que os programadores entendam imediatamente o que está sendo feito sem ter que ler todo o código. Bom, nesse primeiro exemplo, a função A não tem um nome significativo e as variáveis X e Y não fornecem informações sobre o que elas representam. Já nesse segundo exemplo aqui, a função Add tem um nome significativo, indicando que ela realiza uma operação de adição. Além disso, as variáveis FirstNumber e SecondNumber são nomes significativos e indicam claramente que eles representam os números que serão adicionados. Isso permite que qualquer programador que lê o código entenda rapidamente o que está sendo feito sem ter que ler todo o código em detalhe. Bom, outra coisa é usar funções pequenas, coesas e bem definidas. Isso vai ajudar você a evitar código redundante e tornar mais fácil adicionar novas funcionalidades ao código. Bom, e nesse exemplo de código sujo aqui, a função CalculaTotal realiza várias tarefas, como somar os preços e calcular os impostos. Isso torna a função longa e difícil de entender. Já nesse exemplo de código limpo, as tarefas foram divididas em funções menores, coesas e bem definidas. Então, a função SumPrices soma os preços. A função Calculatex calcula os impostos. E a CalculaTotal usa essas duas funções para calcular o total final. Isso torna o código muito mais fácil de entender e de manter. Além de tornar mais fácil você adicionar novas funcionalidades, como a capacidade de cálculo de desconto, por exemplo. Outra convenção é você utilizar padrões de projeto. Isso ajuda você a manter o código organizado e legível. E nesse tópico existe uma infinidade de padrões de projetos diferentes e com diferentes propósitos. Daria um vídeo exclusivo sobre cada um desses aqui que eu pretendo fazer no futuro. Mas eu vou deixar aqui para vocês uma lista só de alguns exemplos, como Singleton, Factory, Decorator, Observer, Strategy, Common, Adapter, Facete, Template Method, MVC, MVP, MVVM e muitos outros. Outra convenção é você utilizar comentários apenas quando necessário. Comentários desnecessários podem complicar o entendimento do seu código. Bom, já nesse exemplo de código sujo aqui, há muitos comentários desnecessários que explicam o que o código está fazendo, mas não ajudam nada na compreensão. Por exemplo, você não precisa explicar que tem um loop quando na linha de baixo você vê que tem um fora, isso já está implícito. Bom, e nesse exemplo aqui de código limpo, o código foi simplificado e os comentários foram removidos, pois o código já é claro e fácil de entender. Comentários apenas são necessários quando o código não é claro o suficiente por si só, e não para explicar o órfão. Bom, mas isso é o que o Clean Code recomenda, porém eu não concordo 100% com isso, e ainda acho que tem comentários demais nesse código aí. Esse aqui é um exemplo de um código do Roger, eu deixei o comentário apenas do Reduce, pois ao bater o olho você talvez tivesse que parar e pensar, pois eu acho que a leitura do Reduce não é tão clean assim. Então esse comentário fica, porém os demais comentários podem ser removidos. Ao bater o olho você já sabe que a tex está sendo calculada e que está retornando o total com a taxa. Bom, e na sequência nós vamos falar sobre testar adequadamente o seu código, isso ajuda a garantir que o código funcione corretamente. Bom, se você não fizer testes, não tem como garantir que a função calcula total e esteja funcionando corretamente, tá? Aqui é um exemplo de testes usando a biblioteca de testes Jest, para garantir que essa função está retornando o resultado esperado, tá? Esses testes garantem que a função está funcionando corretamente e que ela continuará a funcionar corretamente mesmo quando for alterada no futuro. Testar adequadamente um código é uma boa prática e é importante para garantir que o código funciona corretamente e é fácil de manter. Bom, e agora de uma forma bem rápida aqui, para eu te dizer o que estudar a fundo no Clean Code para melhorar o seu código. Seriam principalmente essas dicas aqui. Utilize os nomes significativos para variáveis, funções e classes. Separe o código em funções pequenas, coesas e bem definidas. Não utilize código redundante e duplicado, tá? Organize o seu código de forma lógica. Utilize padrões de projeto. Evite comentários desnecessários, tá? E teste adequadamente o seu código. Em resumo, o Clean Code é um conceito que visa garantir que o código escrito seja de qualidade, legível e de fácil manutenção. Seguir as práticas do Clean Code traz benefícios como melhoria da qualidade do código, facilidade de encontrar e corrigir erros e redução do tempo gasto no desenvolvimento, tá? Lembre-se, um código limpo é como uma gaveta organizada, onde é mais fácil encontrar o que você precisa. Abraço pessoal, até o próximo vídeo e Happy Code!